Eu não estou leu, que vou botar o back de classe e me apurar pedir e chegar. Vamos ver se está pronto. Hoje em dia, político, presidente do parlamento, mas o background da minha escola nunca está a mudar. O que você tem dentro para mim? Muito grande de Aruba, Corçó, tudo bem, só o Eiffel também. É o desejo de voltar o back de classe em grupos, eu sinto uma boa paixão. É a realidade, é a ideia. Eu não estou leu, que vou botar o back de classe e me apurar pedir e chegar. E para mim, vou participar da escola de Wiganã Inter-Solar aqui, para você estar vivo de meu coração. Então, agora eu vou aqui, esta triga-rubba é regressa e vamos dizer que está pronto.